Ela faz a posição, olha pra trás e se insinua, bota a mão no joelho Ela se empina toda, retamina maluca, olha como ela dança O Bima lançou mais essa praxe, dança e se insinua, mexe pro lado e pro outro Trava, 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 trava bunda, trava bunda, trava bunda, trava bunda, trava bunda, trava bunda, trava bunda Ela faz a posição, olha pra trás e se insinua, bota a mão no joelho Trava, 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 trava bunda, trava bunda, trava bunda, trava bunda Ela se empina toda, retamina maluca, olha como ela dança O Bima lançou mais essa praxe, dança e se insinua, mexe pro lado e pro outro Trava, 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 trava bunda, trava bunda, trava bunda, trava bunda, trava bunda, trava bunda, trava bunda Trava, trava bunda, trava bunda, trava bunda, trava bunda, trava bunda